Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje eu vim trazer um top 10 de shampoos mais hidratantes, suaves e delicados pra você utilizar em um pós-química, em um cabelo extremamente danificado, ressecado, ou você que quer manter a sua progressiva e mais tempo no seu cabelo, né, com aquele aspecto mais liso, aparente nos fios, são os melhores shampoos que eu já utilizei no meu cabelo e eu com certeza super recomendo. Nesse vídeo eu vim trazer shampoos importados, nacionais, shampoos mais baratos, mais caros, proibidos, liberados, mas a gente vai escorrendo a respeito de cada uma medida que eu venho falando aqui pra vocês. Eu vou começar, gente, trazendo um shampoo liberado, que esse aqui quando eu trouxe resenha eu inclusive reprovei ele, mas a gente tem que aprender a utilizar os produtos, hoje em dia eu venho utilizando no meu cabelo que tava mais debilitado, né, mais sensibilizado, em virtude das químicas e eu venho conseguindo ter um excelente resultado utilizando no meu cabelo, que é o shampoo da linha Bendita Gui de hidratação da Lola Cosmetics, aqui no nosso décimo lugar. Ele é liberado pra técnica de low pull, é um shampoo transparente, mais ou menos, ele tem uma pegada assim meio amarelinha, ele é grossinho, é um shampoo que desliza muito bem, faz bastante espuma nos cabelos, e o motivo por eu não gostar, não ter gostado de utilizar esse shampoo no início, é porque ele deixava o meu cabelo extremamente embaraçado, mesmo sendo um shampoo voltado aí pra hidratação dos nossos fios. O segredo na hora de utilizar esse shampoo, gente, é deixar ele agindo um pouco nos nossos cabelos. Quando tu aplica o shampoo, né, que promove a massagem aí no teu couro cabeludo, tem que ser uma massagem mais abundante, porque é um shampoo realmente mais delicado, mais suave. Então pra que tu consiga sentir essa higienização boa, eficaz no teu couro cabeludo, é preciso que tu capriche um pouquinho mais na massagem, e o segredo pra ele não embaraçar os cabelos é deixar ele agindo um tempinho nos teus fios, né. Fez a massagem do teu couro cabeludo, deixa agindo um pouquinho, que depois tu vai ver que teu cabelo vai deslizando bem facilmente, bem tranquilamente, e com certeza não deixa nada embaraçado. É um shampoo que eu recomendo pra um pós-química, pra um cabelo descolorido, um cabelo mais emborrachado, mais ressecado, e utilizando dessa forma eu tenho certeza que você também vai ter um excelente resultado. No nosso nono lugar eu venho trazer um shampoo proibido de farmácia, que eu amo, que fez história na minha vida, né, porque toda vez que eu utilizo essa linha eu fico mais apaixonada ainda. Qualquer produto da linha, que é o shampoo da linha Reparação Total 5+, tá, que é aquela linha branquinha. Nessa linha tem duas versões, tem uma versão que é douradinha, se eu não me engano, dourada, com vermelho, e tem essa branca com vermelho, e o shampoo é mega hidratante. Ele é um shampoo branquinho, ele é bem fluido, ele é cremoso, aquele tipo de shampoo que faz bastante espuma, que desliza muito bem, que tem um excelente rendimento, que consegue promover a higienização sem ressecar os nossos fios, deixa o nosso cabelo muito macio, muito molinho, muito soltinho, proibido pra técnica de low pull, mas mesmo sendo proibido ele consegue promover essa higienização mais delicada nos nossos cabelos. Eu com certeza recomendo pra cabelos extremamente ressecados, cabelos extremamente danificados, e que precisam de uma higienização potente, eficaz, mas sem agressão extrema aos nossos cabelos, sem deixar o cabelo mais ressecado e extremamente embaraçado, uma excelente opção. No nosso oitavo lugar, venho trazer um shampoo matizador, gente, é uma coisa que eu não imaginei que poderia estar em um top de shampoos delicados e suaves, mas esses aqui que eu venho trazer pra vocês, esse aqui em específico, né, tem mais outros também que eu venho trazer, são muito bons, eles são delicados, eles são suaves, eles não agridem realmente os nossos cabelos, não deixam nada embaraçado e ressecado. Então se tu fez uma descoloração, né, quem fica loira tem que utilizar esse tipo de produto, esse aqui é um que eu super recomendo, que é o shampoo Magnésio Silver da L'Oreal, o meu vem nessa embalagem de 300ml, ele é proibido pra técnica de low pull, mas mesmo sendo um shampoo proibido ele consegue ser muito suave, muito sutil, muito delicado os nossos cabelos. É extremamente pigmentado, então acho que se tu tem o cabelo muito clarinho tem que ter sim um pouquinho de cuidado, mas se tu tiver uma morena iluminada assim como eu, dá pra utilizar e deixar agindo bem tranquilamente, que não corre risco de chumbar os teus fios, porque o nosso cabelo é mais difícil de chumbar, né, em virtude da sua coloração, que é um pouco mais escura. É um shampoo bem cremoso, espuma muito bem, deixa o nosso cabelo muito soltinho, muito molinho, com certeza um dos melhores pra ser utilizados aí em cabelo pós-escoloração, pós-escoloração, que eu tenho certeza que ele vai conseguir promover essa matização sem ressecar os cabelos. E o próximo shampoo que eu venho trazer pra vocês é um shampoo voltado pra crescimento capilar, no momento vem sendo o meu shampoo preferido, voltado aí pra este fim, que é o shampoo da linha Rapunzel da Lola Cosmetics. Ele é liberado pra técnica de low pull, é um shampoo perolado, ele consegue deslizar muito bem, tem uma espalhabilidade maravilhosa, tem um excelente rendimento, tem um cheiro incrível, faz bastante espuma, consegue limpar bem o teu couro cabeludo, mas sem ressecar o teu cabelo, gente. Pra mim, é a perfeição de shampoo voltado aí pra crescimento dos fios, que geralmente é um shampoo que deixa o nosso cabelo um pouco mais ressecado, em virtude aí da sua composição, enfim. E esse shampoo é simplesmente perfeito, ele consegue ser pontual em todos os quesitos, uma composição maravilhosa, uma textura maravilhosa, um rendimento maravilhoso, realmente auxilia no tratamento aí de problemas relacionados ao couro cabeludo, e consequentemente auxilia no processo aí de crescimento saudável dos fios, e com certeza uma excelente opção pra quem precisa de um shampoo voltado pra crescimento capilar, que não resseque o cabelo, né, que inclusive deixa o cabelo macio, soltinho, sem ficar nada embaraçado. Outro shampoo muito hidratante, que eu recomendo também pra cabelos bem ressecados, fragilizados, quebradiços, porosos, que eu tenho certeza que vai trazer uma excelente higienização mais suave, mais sutil e mais delicada aos cabelos. É o shampoo em pasta da Lola Cosmetics, de manteiga de machá e leite vegetal. Ele vem nessa embalagem de 100g, gente, mas ele rende muito, porque tu pega uma pouquinha quantidade, ele consegue fazer bastante espuma, consegue deslizar muito bem, se espalhar muito bem no verão, tá? No inverno é mais complicado de utilizá-lo, tanto que eu não venho utilizando agora nos dias mais frios, porque ele não se desfaz com tanta facilidade, ele não se espalha com tanta facilidade assim. Mas no verão, nos dias mais quentes, ele com certeza consegue ter um excelente deslize, espalhabilidade. É um shampoo que faz bastante espuma, tem um cheiro muito bom, liberado pra low pool e consegue promover a higienização muito delicada, muito suave, muito sutil, sem embaraçar os nossos cabelos. Ele deixa o cabelo realmente incrível, vale super a pena o investimento, eu com certeza super recomendo. Pra vocês, é mais um shampoo matizador, né? Pra quem faz mechas, luzes, coloração, enfim, é um shampoo que eu recomendo muito, porque ele é delicadíssimo, ele é um gentleman aí nos nossos cabelos, que é o shampoo da linha Color Endure, da Joico. É um shampoo matizador muito bom. Sinto que ele não consegue promover uma matização tão potente, tão profunda quanto o Silver, né, da L'Oreal que eu trouxe pra vocês. Mas ele consegue ser mais suave, ele é extremamente cremosinho, também bem pigmentado. Quem tem o cabelo mais clarinho, com certeza vai ter uma matização incrível, porque ele é realmente muito pigmentado. No meu tipo de cabelo, ele não funciona tão bem, assim, pra neutralizar os tons, porque o meu cabelo é mais escuro. Quando eu clarear um pouco mais, acredito que ele vai trazer um resultado melhor ainda. Mas, gente, ele é liberado pra técnica de low pull, tá? Um dos poucos importados que se dizem sem sulfato, que realmente são liberados, porque não possuem sulfato e não possuem olefin sulfonate, que é um surfactante também proibido da técnica. E é um shampoo que eu super recomendo pra você que tá com o cabelo mais sensibilizado, em virtude da química, e precisa de um shampoo matizador mais suave, mais sutil, mais delicado, que não agrida, que não resseque, que não embaraça os fios. Esse aqui, com certeza, é uma excelente opção. Próximo que eu venho trazer pra vocês também é um shampoo matizador incrível, melhor de tudo, que é baratinho e que tu encontra em qualquer farmácia, que é o shampoo da linha Speed Blonde da Inoa. Gente, que shampoo incrível. Ele é muito parecido com o Color Endure da Joico, muito, muito parecido. A textura cremosa, o jeito que ele espalha no cabelo, o jeito que faz espuma. Também é liberado pra técnica de low pull. O shampoo traz um resultado bem semelhante à matização que esse aqui traz aos nossos cabelos e não deixa o cabelo nada embaraçado, o cabelo fica macio. Um dos melhores shampoos da Inoa que eu já utilizei no meu cabelo, tá? Porque ele consegue promover uma matização dos tons indesejados sem ressecar. Ele consegue higienizar os nossos cabelos sem ressecar e sem embaraçar. E eu, com certeza, mega recomendo, tá? Tu encontra facilmente em qualquer lugar. Tu acha em torno de 20, 25 reais, dependendo aí do lugar que tu mora. Ele consegue ter um excelente rendimento e consegue promover essa higienização e matização sem ressecar nada os nossos cabelos. Outro shampoo que eu venho trazer pra vocês aqui fechando o cerco, né, no nosso terceiro lugar. Venho trazer o shampoo da linha Pós Química da L'Oreal, que é um shampoo que eu venho utilizando recentemente no meu cabelo. E eu fiquei buque aberta com o resultado desse shampoo nos meus fios. Ele é proibido pra técnica de louputa. Ele tem sulfato na composição, mas isso não faz ele ser um shampoo agressivo. Porque ele tem uma textura bem cremosa, ele desliza muito bem, ele faz bastante espuma. E ele consegue promover uma higienização suave, sutil e delicada aos nossos cabelos. Venho amando utilizar no Pós Química. Vou continuar utilizando. Pretendo tê-lo ainda, né, quando eu retocar as minhas mechas, porque ele traz um resultado incrível. Acho que vale muito a pena. Esse aqui eu comprei em uma promoção. Eu paguei R$70 e alguma coisa nessa embalagem de 500ml. É um shampoo que consegue ter um excelente rendimento. E que realmente consegue promover uma higienização mais suave, mais sutil e mais delicada aos nossos cabelos. Que eu amo, que eu venho amando utilizar. E que eu com certeza super recomendo. Nosso segundo lugar, eu venho trazer dois shampoos, né. Eu venho trazer dois juntos porque eles têm um resultado bem parecido. Que são os shampoos da linha Oro Argan e Oro Argan Monoi da Euroderm. Gente, tá cada dia mais difícil de encontrar. Você encontra em algumas farmácias na internet. Acho que no site Meu Cabelo Natural também tem pra vender. Mas são shampoos incríveis. Eles possuem um pH mais elevado. Acho que um pH em torno de 6. Os dois são liberados aí pra técnica de low pool. E eles conseguem promover uma higienização nossa perfeita, gentil, delicada. Que eu recomendo muito pra um cabelo extremamente ressecado, pra um pós-química. Pra você que tem progressiva e quer deixar o cabelo realmente com os efeitos lisos da progressiva mais aparente nos teus cabelos. Com certeza vale muito a pena. Eles têm uma textura assim mais densa, mais consistente. Eles conseguem deslizar muito bem. Promovem uma espuma incrível e maravilhosa aos nossos cabelos. Tu vai lavando o cabelo e o cabelo vai ficando soltinho, sabe. O cabelo vai deslizando. É como se eles lavassem e condicionassem ao mesmo tempo. Tem uma composição maravilhosa e consegue realmente promover uma higienização suave, delicada. Deixando ao mesmo tempo que o nosso cabelo fica limpo, extremamente macio e extremamente sedoso. Com certeza uma excelente opção pra quem conseguir encontrar. E com certeza vale muito, muito a pena mesmo pra um cabelo bem debilitado. E esse terceiro, segundo e primeiro lugar a gente vai ficar muito empatado. É como se eu tivesse colocado os três em primeiro lugar, porque os três conseguem promover uma higienização muito perfeita aos nossos cabelos. Mas enfim, no meu primeiro lugar eu venho trazer tanto pelo preço como pelo resultado que ele traz para os nossos cabelos. Por essa higienização delicada, suave, gentil, pela facilidade de encontrar. Enfim, ele é realmente um incrível, excelente, maravilhoso shampoo. Que é o shampoo da linha Absolute Daimost da Inua. Gente, ele é maravilhoso. Tem resenha desse shampoo aqui no canal. Ele é liberado pra técnica de low pull. Ele é amarelinho, meio perolado. É bem cremosinho. Tem uma textura bem boa de deslizar no cabelo. Consegue ter um excelente rendimento. Tem um cheiro super agradável. Faz bastante espuma. E consegue realmente promover uma higienização perfeita. E delicada. E suave. E gentil aos nossos cabelos. Recomendo muito pra quem quer um shampoo pra manter os efeitos mais lisos da progressiva. Manter a coloração mais tempo nos fios. É um shampoo pra um pós-química. Que consiga promover essa higienização mais suave. Mais gentil. E mais delicada aos cabelos. Com certeza. Uma excelentíssima opção. E é isso aí, né gente. Esse é o vídeo de hoje. Esses com certeza são os 10 shampoos que eu mais amo. Que eu super recomendo. E que com certeza vão trazer um resultado incrível. De higienização mais delicada. Mais suave. Mais sutil. Voltados aí a cabelos que realmente precisam desse tipo de cuidado. Comenta aqui pra mim quais shampoos tu mais gosta. Que tu sente que promove essa higienização mais de forma mais gentil aos teus cabelos. Quem sabe não seja algum shampoo que eu precise testar. Porque eu sou uma pessoa muito difícil de me apaixonar por shampoo, gente. É uma coisa que tipo de 10 que eu testo. Um eu realmente me apaixono bastante. E esse então é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né. Se gostaram não esqueçam de sair sem antes avaliar. Deixar aquele zoinho maroto. Que isso ajuda demais a divulgar. Ajuda demais no crescimento do canal. Super beijo. E até a próxima. Tchau.